Dinâmicos e Dinâmicas, mais um pré-jogo desta feita Botafogo e Vitória neste sábado, 7h30 da noite, 35ª rodada. Jogo importantíssimo pra nós e pra eles também. Quem não é inscrito aí, se inscreva no canal do Dinâmico, deixa curtido, não esqueça não, viu? 3 mil likes é nossa meta desse vídeo, Vitória e Botafogo, Botafogo e Vitória. Já de bate pronto, ah, antes, a Arena Parque Santiago, viu? Confirmado, vamos transmitir de lá, se Deus quiser. Aguardo você, agora chega cedinho, hein? Vai ter lá, Chop e Amistel dobrado, alguns sucos dobrados também, enfim, e outras coisitas mais. Bora lá? Os relacionados pro jogo. São 26 relacionados, 3 destes atletas serão cortados. Dois, eu imagino que sejam, Alexandre Fintemann e Gabriel Santiago, e aí o outro, a gente vai tomar conhecimento, quem sabe aí, momentos antes da partida iniciar, né? Vitória e Atlético Paranaense já passou, é Vitória e Botafogo, rapaz. Quem eu tô com as três palavras na cabeça? O que é que tem a ver, quase com a outra? Ó, desfalques. Caio Vinícius, Camutang e Osvaldo. Eles já eram desfalques há algum tempo. Teve um que foi desfalque na última partida, mas retorna nesse jogo. É o Everaldo. Olha ele aí na tela. Alô, Igor Brandão. Igor Brandão, o homem que faz os nossos cards, né, Igor Brandão? O Everaldo estava suspenso pelo terceiro cartão amarelo, não atuou no último jogo, viajou junto com a delegação e vai ser opção, eu acho. Vai ser opção no banco de reservas. Opção pra esse cara aí, ó. Ninguém, ninguém não, né? A grande parte da torcida foi, vamos dizer assim, tava meio que desacreditada lá no início. Outras execraram algumas pessoas que queriam que o Carpini viesse, enfim. Não, eu não quero lembrar passado, não. Passado, passou, ficou pra trás. Importante dizer que temos 30 jogos, 12 vitórias, 4 empates, 14 derrotas com o Thiago Carpini comandando o Vitória. O Vitória marcou 35 gols com ele e levou 39. Eu vou trazer daqui a pouco a escalação provável do Esporte Clube Vitória. Esse vídeo tem um oferecimento da BetNacional.com, a Bet dos Brasileiros. Se cadastre com o código dinâmico, tudo maiúsculo, e faça as suas apostas. BetNacional.com, a Bet dos Brasileiros, o link está na descrição. Olha, gente, fique ligado aí, ó. O Fluminense, se você tá vendo o vídeo antes, né? O Fluminense vai enfrentar o Fortaleza nesta sexta-feira. E haverá, obviamente, uma mudança na tabela. Ou, se o Fortaleza vencer, muda lá em cima, não muda na parte de baixo da tabela, né? E aí, depois desse jogo, no sábado, sete e meia da noite, Juventude pega o Cuiabá em casa. Atlético Mineiro enfrenta o São Paulo fora. Atlético Paranaense pega o Bahia fora. Aí o Red Bull Bragantino enfrenta o Inter fora também. Criciúma e Fluminense no confronto direto no Maracanã, na terça-feira esse jogo. E na quarta, Grêmio e Cruzeiro, tá? Dia 27 do 11, Grêmio e Cruzeiro, às nove da noite. O Grêmio joga, portanto, aí fora de casa. Jogos pra todos nós ficarmos de olho. E aí na tela, pra você tirar um print, você já deve ter gravado, né? Quantas vezes que a gente botou na tela aí pra vocês verem os jogos dos adversários. Mas se não gravou, tá aí na tela. Bom, essa tabela de classificação que eu vou pôr agora, que nosso Igor também fez, é uma tabela de classificação que não está atualizada caso você tenha visto ela após o jogo do Fluminense. Desculpe. Então você pega o jogo do Fluminense e acrescenta os pontos do Fluminense, ou o ponto, ou nada. E se o Fluminense perdeu, esqueça. Se empatou, foi a 38. Aí passa o Juventude, porque tem vitórias a mais. Se ganhou, foi a 40. E aí vai a 11 vitórias e não tem saldo menor, por exemplo, que Atlético Mineiro e Grêmio ficaria também na 15ª colocação. A não ser que tenha dado 5x0, né? No Fortaleza, aí também seria uma catástrofe tremenda, né? Mas futebol é doido, viu, gente? Enfim, eu acho difícil. Até o Fluminense ganhar o jogo, imagina dar 5. Sei lá, vou até ficar calado. Daqui a pouco acontece uma doideira aí, meu Deus do céu. Falar em doideira, o que é que imaginava que nós, assim, depois do primeiro turno, né? Acabou o primeiro turno, aí você falava assim, acaba que o Fluminense vai para a Sul-Americana. Não, não estou falando Fábio Mota, não. Fábio Mota imaginava e tinha certeza que aquele cara deve ter um pacto com Deus, né? Que Zé Eduardo vai falar com ele. Ele gastou a pé aqui. Espera aí, deixa isso quieto. Viu, Zé Eduardo? Alô, Zé? Alô, Boca? Abraço aí. Boca é uma viagem, que figura. Mas, gente, eu queria trazer para vocês a probabilidade de pontuação para a Sul-Americana. É óbvio que, nesse momento ainda, a gente quer cravar a permanência na Série A. Temos mais 4 jogos, precisamos cravar essa permanência. Mas, eu resolvi trazer a pontuação necessária para se classificar para a Sul-Americana. Hoje temos 41. 41 não vai. Aí, meu irmão, não vai mesmo. Aí, na minha opinião, a partir de 45, para mim, com 45, vai ter 46% ali. Com 45, o time vai para a Sul-Americana. É a minha opinião. Não sei a sua qual é. E olha como o Vitória está, gente. Olha como o Vitória está no segundo turno. Por que eu acredito firmemente, mais ainda agora, né? Mais ainda agora. Eu volto a dizer. Eu cheguei a um momento que quase que eu... Tipo assim, já era. A gente não fica mais na Série A. Só que, ao tempo que eu pensava isso, algo lá no fundo do meu coração dizia. Nunca desista do Esporte Clube Vitória. Não desista, não. E eu me perguntava, vou acreditar em quê? Não desista, não desista e tal. Bora lá. E a gente tem a sexta melhor campanha do segundo turno, gente. Com 26 pontos ganhos. Ganhamos 8 jogos, empatamos 12 e perdemos 5. Foram 19 gols feitos, 16 sofridos e 3 de saldo de gol. Primeiro que tudo iniciou no segundo turno, já mostrando como é que seria, né? 2 a 0 no Allianz Parque, lá no Palmeiras. Quem é que imaginava? É a mesma coisa do jogo de amanhã contra o Botafogo. Para mim, Vitória é um franco atirador. Você acha que eu estou esperando uma vitória lá? Que vai ganhar, viu? Vamos ganhar lá dentro. É claro que é a minha expectativa de torcedor. Mas eu vou dizer assim, quem tem mais chance? Eu vou perguntar a você. Eu nem vou responder. Escreva no comentário aí. É certo que cada comentário é que quem tem mais chance é a vitória. Que eu conheço vocês. Mas bora lá. Como visitante, nós temos a sétima melhor campanha. No geral. Não é no segundo turno, é no geral. São 18 pontos ganhos fora de casa durante todo o campeonato. Então, isso me leva a ter uma convicção da permanência. E começo, agora sim, já começo a ver quantos pontos precisamos para a Sul-Americana. Daquele jeitão, daquele jeitão. Beleza, rapaziada? Aqui também falamos no oferecimento do refresco midi. Delicioso refresco que vem com o gosto da fruta e adoçado na medida certa. São 17 sabores para você se refrescar e dividir com quem mais ama. No Instagram, arroba Família Midi. O refresco midi. Experimente. Acho que você já conhece, né? Experimente e jogue duro. Vamos para a arbitragem da partida. Arbitragem do jogo. Vitória. Vitória enfrentando aí, portanto, a equipe do Botafogo. Ramon Abate Abel. Ele será auxiliado por Alex dos Santos e pelo Vitor Hugo Imazu dos Santos, né? O árbitro é de Santa Catarina, o assistente 1 também. E o assistente 2 é do Paraná. O árbitro, o quarto árbitro, é o Gustavo Evino Bauerman. E o árbitro de vida é o mineiro, Marco Aurélio Augusto Fazecas Ferreira. Portanto, é isso aí. É essa aí, na verdade, a arbitragem do jogo Botafogo Esporte Clube Vitória. Eu vou com um recadinho e, na volta, trago para o meu time e também me despeço. Mas bora lá, recadinho aqui. Você sabia que o PlanServe é o maior plano de saúde do Norte e Nordeste? São quase 500 mil pessoas com atendimento humanizado e qualificado graças ao PlanServe. A rede credenciada tem mais de 1.400 prestadores e todos os dias são autorizados mais de 30 mil procedimentos, incluindo consultas e exames. Aqui na capital, tem atendimento de urgência e emergência nos maiores e melhores hospitais, como Português, Santo Isabel, Agenor Paiva, ProRope, Fundação Baiana de Cardiologia, entre outras unidades que você pode conferir no site planserve.ba.gov.br. Tem até um hospital exclusivo para os beneficiários do PlanServe, o Hospital de Brotas. É o PlanServe cada vez mais forte para cuidar de quem cuida da Bahia. Bahia, governo presente, futuro pra gente. Show de bola, beleza, vamos que vamos e bora que bora, rapaziada. Trazendo aqui à tona o provável time do Vitória mais uma vez, para você que está aí do outro lado. Esse é o time que vai enfrentar a equipe, deve ser na verdade, né? O time que vai enfrentar a equipe do Botafogo. Inscreva-se no canal, deixa a curtida e comente também sobre essa partida. Vou ficando por aqui, rapaziada. Abraço a todos, que Deus abençoe, proteja e prospere a cada um de vocês em busca da glória e vambora à vitória. Um abraço.